Oi, primeiro ano! Tudo bem com vocês? E aí, vamos brincar hoje na aula de xadrez? Então, se preparem, porque a aula está muito legal! Oi, turminha! A tia voltou para explicar como é a atividade de xadrez hoje. A tia falou que estava bem legal, não estava? Então, olha só, a tia pegou uma bexiga e a tia separou aqui, está vendo? Deixa a tia deixar a bexiga dela aqui no canto. E aí, a tia separou as pecinhas. Aí, a tia fez assim, a rainha, o preto, o cavalinho preto, o bispo, a torre, o peão e o rei. E o branco a tia fez, o rei, o bispo, o cavalo, a rainha, a torre e o peão branco. Se você não tiver essas pecinhas assim, não tem problema. Pode fazer com as pecinhas normais que a gente fez na tampinha de garrafa. A tia fez essas daqui, mas pode ser na tampinha também, não tem problema. Então, a tia vai espalhar elas aqui na mesa. Deixa a tia por aqui para vocês enxergarem. A tia vai colocar as pecinhas pretas. E aqui, a tia vai colocar as pecinhas brancas. Tia, tem que colocar na ordem? Não, qualquer ordem. Coloca do jeito que você quiser, só que coloca as brancas e as pretas. Aí, como que é a brincadeira? Eu vou pegar a minha bexiga. E agora, a tia vai pedir a pecinha. Então, a tia vai falar assim para vocês. Agora, a tia quer a rainha branca. Então, eu vou ter que jogar a minha bexiga para o alto. Antes da minha bexiga cair, eu tenho que correr e pegar a minha rainha branca. Certo? Então, vamos lá. A tia vai jogar e vai ter que pegar a rainha, sem a bexiga cair no chão. Ó, joguei a rainha branca. Rainha branca? Muito bem. Então, eu coloco ela lá no cantinho. Agora, a tia quer o peão preto. Joga a bexiga e pega o peão preto. Aí, peguei o peão preto, sem deixar a minha bexiga cair. Coloca lá no canto. Agora, a tia quer o cavalo preto. Corre pegar o cavalo preto. Joga a bexiga. Cavalo preto. Ah, peguei. Cavalo preto. Acertei. Então, eu coloco ele lá no cantinho. Agora, a tia quer o bispo branco. Branco, hein? Então, vamos lá. Joga a bexiga. Bispo branco. Peguei a bexiga. Bispo branco. É o bispo branco? É o bispo branco. Então, eu coloco ele lá. Agora, a tia quer o rei preto. Joga a bexiga. Joga a bexiga. Joga a bexiga. O rei preto. Ai, aqui. Quase! O rei preto. Acertei? Acertei. Então, vamos lá. De novo. Agora, a tia quer o peão branco. Vamos lá. Joga a bexiga para o alto. Peão branco. Peguei. Peão branco. Acertei? Acertei. Vamos de novo. Agora, a tia quer o rei branco. Joga a bexiga. O rei branco. Pegue a bexiga. Deixa eu ver se a tia acertou. Rei branco. Coloque ele lá. Agora, a tia quer a torre preta. Joga a bexiga. Torre preta. Pega a bexiga. Torre preta. Torre preta. Muito bem. E agora? Agora, a tia quer o cavalo. O cavalo branco. Um, dois, três e... Joga a bexiga. Cavalo branco. Peguei a bexiga. Cavalo branco. Muito bem. Agora, a tia quer o bispo. Preto. Um, dois, três e... Já. Joga a bexiga. Bispo preto. Joga a bexiga. Bispo preto. Muito bem. Agora, a tia quer a rainha preta. Joga a bexiga. Joga a bexiga. Peguei. Rainha preta. Muito bem. Agora, só tem a torre branca. Agora, a tia quer a torre branca. Joga a bexiga. Torre... Pega a bexiga. Quase cai. Torre branca. Muito bem. Agora, olha só. Você vai colocar de novo. Só que a tia vai pedir duas pecinhas. Tem que ir muito rápido. Combinado? Então, agora, a tia quer o cavalo preto e o cavalo branco. Joga a bexiga. Cavalo preto e o cavalo branco. Joga a bexiga. Vamos ver se a tia acertou. Cavalo preto e o cavalo branco. Muito bem. Agora, a tia quer o peão branco e a torre preta. O peão branco e a torre preta. Vamos lá? Um, dois, três e já. O peão branco e a torre preta. Bexiga. Ai, ai, ai. Ups, já deu um bom. Peão branco e a torre preta. Certo? Coloca lá no cantinho. Vamos lá? Agora, a tia quer. A rainha preta e o rei branco. Rainha preta e o rei branco. Um, dois, três e rainha preta. Ai, vai, vai. Rainha preta e o rei branco. Peguei. Rainha preta e o rei branco. Certo? Acertei? Então, vamos lá de novo. Deixa eu juntar mais as pecinhas aqui. Agora, a tia quer o bispo branco e o bispo preto. Vamos lá? Um, dois, três e já. Bispo branco e o bispo preto. Pega a bexiga. Não pode esquecer da bexiga, hein? Bispo branco. Ops, está de ponta cabeça. E o bispo preto. Acertei? Então, vamos lá. Agora, a tia quer o rei preto e a torre branca. Então, vamos lá, hein? Vou jogar a bexiga. Já. Rei e torre. Minha bexiga. Rei preto e torre branca. Acertei? Muito bem. Agora, ficou o pião preto e a rainha branca. Então, a tia quer o pião preto e a rainha branca. Vamos lá? Preparou? Já. Peguei. Ó, pião preto e a rainha branca. Muito bem. E aí? Gostaram? Foi bem divertido? Você pode repetir essa brincadeira várias vezes. Assim, você memoriza bastante quais são as pecinhas. Combinado? Um beijinho e até a próxima aula.